Ele vai fazer a fundação desse segundo bloco que ele fez do prédio aqui, puxando as colunas, até o solo rochoso, é para servir como um apoio, para ele não se afundar, arrasta a coluna aí que eu achei tão interessante, você pegou aí e arrastou, opa gente, acabei de fazer uma descoberta, o que foi? Eu posso fazer isso aqui, ele está descobrindo mais facilidades aqui, isso é ótimo, como você disse, você disse, estou dominando, estou começando a dominar esse programa, e aí, você vai marcando, vai puxando, olha aí, ele marcou e puxou a coluna, Marca aí, para a gente ver direitinho, olha, ele marca, são prédios caríssimos, são prédios caríssimos? Sim, já pensou em fazer casas populares, meu Deus? Já, eu ia fazer sim, você sabe o que é casas populares, meu Deus? Para todo mundo, casa popular é para pobre, para quem não pode pagar muito por uma casa, ou quem não tem para onde ir, qualquer sala e quarto de cozinha, Matheus, é... É, já é um tempo para eles. É, é tudo que precisa, muitas vezes, Matheus. Vamos lá? Eu quero mostrar você fazendo essas colunas, o que eu achei interessante aí. Marca, aí, clica lá no... Não sei em que, arrasta. É bem rápido o negócio aqui, viu? Aí, quando ele avança, ou recua, no caso, essa coluna aqui é enorme, fica bem pequenininha, ele faz, vira, gira para o lado, todas as dimensões, e vem de baixo para cima, até interessante que ele girou aqui, do que é um porta-aviões. O fundo da piscina, para que mostra que o fundo da piscina vai cobrir. Para que esteja mais pesado, o que é um porta-aviões. Eles parecem uma paca-mãe, ele comprou, realmente, parecem um 480 mil mais quilos. Que é 480 mil... Não, não fala em peso do prédio, não, que aí nem... Não, um porta-aviões, isso aqui é mais pesado do que um porta-aviões. Mas não fala... Eu vi por peso deles, algumas vezes eu calculo, o peso de uma coisa é pela massa... Ninguém está interessado em quanto pesa um porta-aviões, Matheus, ou um navio, ninguém, 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 ninguém... Ah, e estou dizendo que esse prédio é mais pesado do que um porta-aviões, bobo. Não, bobo, não. Tá, papai. Tá, você melhorou muito, hein? Sim, posso desligar? Tá bom, crime... Aham, imperador. Agora, não, imperador não, também não, né? Sim, Matheus. Como é que está ficando? Está ficando lindo. Agora deixa eu mostrar. Sabe qual foi o vento do trem-bala? Quem foi? X de soco. X de soco? É. É o nome do camarada, ela é X de soco? Que inventou o trem-bala. E o nome do trem-bala como é? X-Cansen. Ah, é? Pronto. Olha o nome da ferrovia. Não tinha nada a ver com isso aqui, mas são informações importantes. Né? Eu vi isso, eu relembrei isso aí ontem. Então, tá bom. Graças a ele que... Matheus, eu vou recuar aqui, tá bom? E sabia que até hoje a ferrovia que ele criou, é até cuidada muito bem, tem um trem chamado Senhor Amarelo. Senhor Amarelo. Por que o Senhor Amarelo? Porque é ele que conserta os tiros de testa, quer dizer. Ah, é? Certo. Você já mostrou bem como é que faz a fundação, que você tinha feito primeiro a fundação e depois você fez outro bloco e fez a fundação depois, né? Se ele não tiver isso, ele afunda pela areia. E ele... Olha, gente, essas colunas são bem grandes e embaixo tem uma base que eles... Como é que é? O solo o quê, Rogério? O solo rochoso. O solo rochoso. Ele disse que as colunas precisam atingir o solo rochoso, né? Para servir com um leito de apoio. Ah, é? Eu acho. Então, pronto. Essas estacas enormes aí de concreto, tem... Elas têm que... É... Elas têm que... Olha aí, os gatos estão brigados. Obrigado, não. Brincar. Elas têm que estarem bem fixas nesse solo rochoso. Solo rochoso. Ei, Diego, Guilherme, para com isso. Eles estão brincando. Não se preocupe, não. Brincar. Eu vou colocar aqui vegetação. Vegetação. Não, eu não vou esperar, tá? De bem que... Bote, depois eu corto, vai. Ele vai agora fazer... Grama. Parque de jardim. Vegetação. Vai, bote lá, depois eu corto, depois eu corto. Grama. Pronto, grama. Grama. Está fazendo um gramadinho agora, viu, gente? Gramadinho do... Do prédio. Vai. Eles estão brincando. Não se preocupe, esses gatos estão brincando. Ah, é mesmo? Matheus, se esse gato grande quisesse machucar esse pequeno, já tinha feito isso há muito tempo, tá? Vou procurar aqui. E é porque o gato pequeno é muito chato. Pula em cima do grande. Olha, Matheus, esse gato parecendo um macaquinho ali, subindo. É. Vamos, vamos, vamos. É por isso que eu digo que o... Que a jogada de rica é a descendente do sonho. Pra mim, eles bloquearam. Junto com um gato... Matheus, pronto. Esse assunto aí vai estragar o filme, tá? Tá. Asfalto, asfalto. Que vai ficar só no quadro de grama e meio? Eu estou procurando o asfalto. Tem aqui. Ah, ele está procurando o asfalto. Espoço. Bora. Pedra. Olha, depois você vai entender que eu preciso tirar esse filme daqui do celular e jogar no computador. A questão do meu celular fica embarreirado. Vegetação, metal, madeira, madeira, marcadores, quer dizer... Espoço. Olha aí, cores. Vai em cores, rapaz. Eu estou procurando aqui, ó. Porque você não clicou em cores. cores em nome. Você dá o nome também. Ah, sim. Asfalto. Asfalto concreto. Está aí, ó. Asfalto. Valeu, pai. O que eu vou fazer aqui é um estacionamento. Eu quero filmar isso aí e depois eu vou... Tenho que cortar muita coisa aqui, né? Sim, o que você vai fazer aqui agora? Um asfaltozinho de estacionamento. É. Eu vou salvar. É, perfeito. Não tem vidro. Não tem nenhum ver. Então, eu vou ter que fazer. Cores. Brinquem direito. Matheus, deixa os gatos. Eles se entendem. É mesmo? Com certeza, Matheus. Vamos ver se você está certo. E aí, Matheus? O que vai sair agora aí? O filme está em nó. Vai precisar escurecer mais. Mais que sair ainda. Não gostei. Matheus, eu vou deixar por aqui. Se eu mostrar só o conjunto arquitetônico aí. Diminui ele aí. Vai para mostrar. Está pronto. Vai, Matheus. Mostra assim. Eu quero ver o prédio. Vai para lá. Vou mostrar. Vou mostrar aqui o prédio. Recua, Matheus. Já vai. Não vou ler para frente. Senão, senão, vai mostrar só essa culpa aí. Essa parte de cima. Certo? Está bom. Está aqui a vista dele. Sem mostrar a fundação. Só a superfície. Superfície. Espera aí. Eu quero um ângulo bom. Pronto. Esse aí vai estar bom aí. Então, olha aí. Olha aí. Esse aí que eu quero. Dá uma giradinha para cá para ficar assim. Não. Para lá. Gira. 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 Eu quero assim. Pronto. Assim. Perfeito.